o pessoal esse barulho é familiar não é pai é que é que eu mostro vocês galera muito tempo há muito tempo agora tá aí ó o trator mostrar uma coisa aqui dentro vai com ele aqui a pessoa dava e não já que tava essa fiura eu fui lá na rodagem na aplicação falte eu fui lá fazer uns vídeos lá com ele com a galera o que é descer aqui agora pessoal eu vou pegar o trator e vou levar pra cá tá bacana Toma filma trazendo o trator viu tá Apolo Apolo vem pra cá Apolo Apolo vem Apolo 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 Vamos lá. Vamos lá. Que desliga. É o estrangulador dele, né? É o estrangulador. Pessoal, então é isso aí, galera. Tem que ir e a gente... Chegou até um polvo ali. É, e teve, contratou enfermo. Agora, o chão mesmo de volta aí. Beleza? Obrigadão, Tami. Viu? Pra participação disso aí, viu? Não, não tem nada disso não. Vamos juntos, viu? Valmete, 65, né, pai? É. Tá. Tá a venda também. A venda? Tá a venda. Se quiser comprar, vende. Ah, vou espalhar a novidade. Pode espalhar. Tá barato. Tá quanto? Ah, qualquer uns 100 mil reais, vai embora. Ah, não. Se 100 mil reais, uma relíquia dessas não valeu um milhão de reais? Espoquetar, não pode? Uhum. Bateria, não. Tudo no ouvido, troquei tudo. Chave dele importada, ó. Liga aqui, ó. Sim. Chave importada. Isso que é o bom no trator. É. O bichinho agora tá em casa. Ó, gente, o motor. Tava em casa, tá em casa agora. E daqui foi você que fez, né, pai? Tudinho, né? Foi tudo. Então fica assim, então. Um abraço, viu? Fica com Deus. Viu? Dá um tchau aqui pra galera. Falou, pessoal. Com Deus, viu? Tamo junto. Tchau, pessoal. Dá um like nervoso e se inscreve.